Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, eu já quero começar mais um daily vlog pra vocês aqui em São Paulo e eu quero falar, gente, que hoje a gente vai visitar minha mãe de novo lá no hospital, lá no centro só que a gente vai depois do almoço então eu quero começar esse vídeo mostrando pra vocês um pouquinho de como era a casa onde o Reginaldo morava onde o Reginaldo, desde quando a gente casou, a gente morou aqui por muito tempo, que é a casa do Vô do Reginaldo e muita gente comentou lá no último vídeo falando que lembra dessa época, que lembra dos vídeos que a gente gravava aqui mas eu sei também que tem muita gente nova no canal que não lembra, que não viu esses vídeos e também, na época mesmo que a gente morava aqui, a gente nunca fez vídeo mostrando os detalhes porque a gente não fazia muito daily vlog então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada cantinho de quando a gente morava aqui então eu vou começar mostrando pra vocês, meus amores, aqui na casa só tem dois condos então eu vou começar aqui pelo quarto deixa eu vir aqui desse lado aqui, a Cacá tá ali com a Laurinha Laurinha tá assistindo desenho aqui gente, é onde tá esses dois colchões que eu coloquei é onde era a nossa cama de casal mesmo, que o Reginaldo usava então ficava bem aqui no meio e tinha esses dois criados mudos aí também que ficavam nessa mesma posição que tal e ali é o nosso guarda-roupa, olha só também ficava na mesma posição só uma coisa que aconteceu foi as portas, gente que começou a cair acho que de ter ficado um pouco velha, começou a cair as portas por isso que tá assim, sem as portas e aí aqui desse lado esse desenho foi o Reginaldo que fez olha só que lindo esse desenho muita gente até comentou lá sobre esse desenho ele que desenhou a mão, gente olha só que lindo o trabalho dele e aí ali bem no meio, onde tá aquele buraquinho ali, ó era onde era o suporte da nossa televisão então a nossa televisão ficava na parede, assim, ó aí essa comida também era nossa essa comida ficava aqui deste lado, ó bem aqui nesse canto e aí era assim vocês vão perceber até que os alimentos que eu mostrei no último vídeo eu tive que tirar de lá porque a dona Laurinha, ela tava brincando no supermercado então eu coloquei tudo aqui em cima então o nosso quarto era assim, gente, ó e outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês é que aqui tinha esse espelho, ó tem esse espelho, né e isso daqui, gente, se vocês perguntarem o que que é isso, ó isso aqui, gente, é um isopor esse isopor, ele veio no fogão da cissa uma vez que ela comprou e aí o que que eu fiz? eu peguei e pedi pro Reginaldo parafusar ele pra mim na parede, ó pode ver que ele é parafusado ele tá velho assim, gente, mas na época ele era limpinho e aí ele tinha esse parafuso e sabe o que que eu fazia nele, gente? eu colocava desodorante, perfume, creme de pele eu colocava, tipo, todos os meus produtos, assim, de beleza, de higiene eu colocava tudo aqui, ó e aí ficava assim, ó o espelho com os meus produtos ali, ó olha só que legal agora eu vou lá pra cozinha e mostrar pra vocês direitinho como que era aqui também aqui, onde tá esse colchão foi o Reginaldo que colocou aqui mas nessa parede, gente, olha só tá vendo esses furos ali, ó era onde estava o nosso armário da cozinha o armário, gente, foi o armário que a gente levou lá pra Santa Catarina que a gente usou durante um ano, né é aquele armário lá que ficava aí neste outro canto aqui ficava a nossa mesa da cozinha e a gente usava também essa parede como cenário pra vídeo olha só quem aí lembra dos vídeos passados toda essa parede era um cenário pra gente a gente usava pra fazer os vídeos e aqui do outro lado, gente, é a nossa pia, né que a gente usava ali tá sem a cuba, gente, da pia mas na época tinha aqui com o tempo acabou caindo porque ficou muito tempo sem usar e ali a ideia de poder o Reginaldo Casano a gente fez ali, né a pia desse jeito a gente ia colocar vidro mas como a gente se mudou a gente acabou não colocando, tá e o nosso fogão era nesse mesmo lugar e mesmo que já tá e uma coisa até que eu queria falar pra vocês é que tá vendo esse piso, gente a casa, antes do Reginaldo reformar ela era de taco sabe aqueles tacos vermelhos? e aí o Reginaldo reformou toda a casa quando ele era solteiro ele colocou pisos brancos e reformou aqui também as paredes ó, colocou tudo azulejo aí ele colocou todo esse acabamento no meio ó, olha só que bonito é raro, gente hoje em dia as pessoas não colocam mais isso aqui, né, mano? na cozinha e aqui na parte de fora onde tem um tanque que o Reginaldo tá lavando a louça dá oi, amor oi, meus amores tudo bom com vocês? então, gente aqui era na sala de serviço que a gente usava pra lavar roupa mesmo e aqui é o banheiro, gente, ó até o azulejo que tudo foi o Reginaldo que reformou também na mesma época, ó era tudo branquinho faz anos, hein? faz anos e aí ele tá assim, gente tá sujo o azulejo porque fica muitos anos parado, gente tá muito tempo parado aí o banheiro mas ele é assim e esse azulejo aí, gente esse piso e azulejo eu tinha 17 anos quando eu reformei isso aí faz tempo, hein? faz tempo, né? e tá lá bonito ainda e aqui, gente é o corredor da casa onde eu estendi a roupa e aqui desse outro lado tem a escada onde a gente descia pra casa da Cis, ó são duas escadas, ó bem grande e aqui tinha uma escada de madeira, gente mas com a chuva, olha só ela caiu toda essa escada de madeira ela tá toda destruída mas com essa escada a gente conseguia ter acesso a laje lá em cima que às vezes a gente até estendia a roupa lá na laje também e outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, gente é que na época que a gente veio aqui que recebeu o prêmio vocês comentaram muito nos vídeos querendo saber na onde foi que o avô do Reginaldo que o pai dele caiu da escada então vou mostrar pra vocês aqui agora a escada que ele caiu e a altura, gente que ele caiu então foi essa escada aqui, gente ele veio lá daquela escada lá, ó ele veio subindo lá da casa dele e aí ele subiu toda essa escada, ó até chegar aqui quando chegou aqui no penúltimo degrau que ele ia subir no último ele ficou tonto, gente ele ficou tonto e aí ele caiu pra cá, gente olha só olha só a altura tá vendo que esse cano ele tá até meio caído, ó porque ele bateu nesse cano aí ele caiu lá embaixo, gente olha só a altura bateu a cabeça bateu a perna aqui, ó então ele quebrou muita coisa quebrou o braço quebrou a perna teve traumatismo craniano, gente ele quebrou muitas coisas, ó olha só a altura e essa foi assim que ele caiu, gente infelizmente aqui, ó onde vocês estão vendo essa casa em construção é uma casa que o tio do Reginaldo ele começou a construir e acabou não terminando por isso que tá assim a casa então é isso, meus amores lá embaixo ainda tem mais duas casas uma é onde a Cissa morava e a outra era onde o João morava tá bom? e agora então, gente eu vou fazer o almoço pra gente poder almoçar antes de sair a gente vai pegar ônibus hoje vai pegar metrô e a gente vai filmar tudinho pra vocês e vocês vão acompanhar o nosso dia com a gente então, meus amores pegamos o ônibus aqui agora que vai deixar a gente no metrô da Vila Prudente no terminal de metrô da Vila Prudente lá no terminal da Vila Prudente meus amores a gente vai pegar o metrô que vai deixar a gente direto lá no metrô Brigadeiro que fica na Avenida Paulista que vai ficar pertinho pra gente descer lá no hospital onde minha mãe tá internada né amor? você tá passeando de ônibus? pensa não a menina que tá adorando a gente passear lá pega ela papai pega ela a gente vai check rhando Porque a gente vai Wocê? CANAMA A ví dogs A B 195 BRUES A V Finação O A O O Vamos chegar aqui, vamos pegar o metrô, e aqui é bonito hein, aqui em São Paulo tudo é prático por causa disso, aonde você for, além de ter ônibus, tem um metrô, entendeu? E o metrô dá pra você ir pra qualquer lugar, dá até pra você fazer pau de ação, entendeu? É, a gente vai andar de metrô, bebê. Eu já andei mãe, você andou onde, não andou, 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 já, andou de metrô já, né? Olha lá Cacará, e aqui gente, tá bonito pra canaá, porque onde a gente mora aqui na zona leste, já chegou o metrô até aqui, então, de tudo que é lado tem o metrô, que legal. Isso que é bom em São Paulo, tudo é prático, entendeu? Se você quiser ir de ônibus, você vai, se você quiser ir de metrô, você vai também. Se você quiser ir de metrô, você vai, se você quiser ir de metrô, se você quiser ir de metrô. Se você quiser ir de metrô, você vai, se você quiser ir de metrô, se você quiser ir de metrô. Se você quiser ir de metrô, se você quiser ir de metrô. Olha só, meus amores, aqui ó. Fica no metrô, fica no metrô, indica quais estações que a gente vai passar, pra gente poder descer, ó. A gente tá aqui nessa estação Vila Prudente, tá vendo, ó. Aí o metrô, ele vai passar por todas essas estações, ó, até chegar onde a gente precisa descer, que é a estação Brigadeiro, tá vendo ali, ó. A estação Brigadeiro. E aí, assim, ó, fica a luzinha acesa na onde a gente tá, e a luz vermelha na onde ele vai parar. Ele vai parar agora na Tamanguateí, tá vendo, ó. Aí as pessoas vão sair, e as outras vão entrar, tá vendo, ó. E aí essas outras estações de baixo, gente, é o que o Reginald tinha comentado sobre baldeação, tá vendo, ó. A pessoa desce de linha e troca de linha, tá vendo, ó. Aí ela tem a... Aí ela tem a opção de fazer toda essa baldeação que vem com os outros lugares de São Paulo. Olha só o tanto de opção que tem pra essa andagem de metrô aqui dentro de São Paulo. Próxima estação, Next Station, Sacomã. Desembarque pelo lado direito. Gente, chegamos aqui, ó, no Brigadeiro. E agora a gente tá na avenida mais famosa de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Olha aqui, gente. Essa avenida aqui é famosa, viu. Olha lá do outro lado, ó. E a gente vai ter que ir pra lá, ó. Pra pegar aquela rua ali. Então, foi rapidinho. E foi rapidinho, gente. Demorou meia hora, né, mãe? Meia hora de metrô. E agora vamos lá atravessar ali pra gente ir pro outro lado. Bora. Gente, acabamos de chegar. Aqui esse hospital é bem pertinho da Avenida Paulista, ó. É essa parte aqui, o hospital. Aí tem mais esse pedaço aqui e tem mais um ali embaixo. Gente, esse hospital é o hospital referência de transplante de fígado, transplante de rim. Gente, é um hospital maravilhoso. E foi pertinho. A gente desceu no metrô ali na Avenida Paulista e já descemos a rua e já chegamos aqui no hospital. Agora então, aqui, ó. Agora então eu vou lá ver a minha mãe. Tô ansiosa pra ver ela de novo, pra ver como que ela tá. Se der, a gente grava pra vocês. É, e se der, lá dentro eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? Meus amores, chegamos aqui agora na última estação de metrô pra gente poder ir pra casa. E eu queria falar pra vocês um pouquinho de como que a minha mãe tá, gente. Quando eu cheguei lá, eu consegui falar com a médica de novo. Eu fui atrás, né, pedi pra conversar com a médica. Pra me saber se minha mãe teve uma melhora, como que ela tá. E aí eu consegui falar com ela. E ela falou pra mim que minha mãe, tipo, ela não teve melhora a mais do que já tava. Eles continuam dando aquele medicamento dela que é no rim. Inclusive, quando eu cheguei lá, a enfermeira, ela tava dando esse medicamento. E é uma injeção que eles estavam dando na barriga dela, assim, bem próximo ao um vírgul. Eu até vi ela dando esse medicamento. Então, aí a médica falou que eles vão continuar dando esse medicamento pra ver se o rim dela, ele vai ficar melhor ainda. Pra o rim dela ficar mais forte ainda. Mas por enquanto tá do mesmo jeito que tava, gente. Mas, graças a Deus, já é uma melhora muito grande perto do que ela tava. Significa que o rim dela tá funcionando um pouquinho, mas tá funcionando. Isso deixa a gente muito feliz. E também eu perguntei sobre ela ter alta, né, pra ver se tem previsão. E, mais uma vez, ela me disse que não tem previsão. Ela vai ficar aqui no hospital até eles terem certeza que o fim dela tá funcionando direitinho. E ela já pode ir pra casa, gente. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, é o que me deixa muito feliz quando eu vou visitar ela, é ver a alegria no rosto dela. De saber que a gente tá indo lá ver ela, meus amores. Porque vocês imaginam, se a gente não estivesse aqui em São Paulo, e a gente estivesse lá em Rancharia esperando ela voltar, vocês imaginam o tanto de dias que ela fica lá internada sem ninguém pra ver ela. E a gente, estando aqui, a gente pode ir lá ver ela todos os dias. Então, eu ver ela feliz e a gente fica muito feliz também. E agora, mudando de assunto, eu quero falar pra vocês um fato engraçado que aconteceu quando a gente tava vindo pra cá, né. Primeiro, a gente pegou um ônibus, como a gente falou pra vocês. E dentro do ônibus, tinha um grupinho de adolescente, assim, sabe, que tava esperando, que tava dentro do ônibus também. E a gente percebeu que eles estavam cochichando, um falando pro outro. Nossa! E aí, a gente percebeu que eles estavam cochichando. Uma pessoa falou assim, nossa, sabia que eles são youtubers? Aí, uma outra falou assim, são não, eles não são youtubers não. Aí, a gente falou assim, é, eles são sim. Aí, sabe, tipo, eles falaram assim, ah, não é não, por que que eles estão andando de ônibus? Aí, a gente ficou, assim, meio sem graça com a situação, né, gente. Porque aqui no metrô mesmo, a gente tirou foto com muitos fãs, gente. A gente encontra vários fãs falando assim, nossa, vocês são anônio original. Aí, a gente abraça, a gente tira foto com o maior carinho e amor, meus amores. E aí, essas pessoas no ônibus, ficou, tipo, tirando sarro, porque a gente é youtuber e a gente tava andando de ônibus. E agora, me fala uma coisa, qual que é o problema da gente ser youtuber e a gente andar de ônibus, meus amores? Eu acho que não tem problema nenhum, pelo contrário, a gente anda assim, com muito orgulho. A gente anda de ônibus, de metrô, e não é porque a gente tem um milhão de inscritos que a gente vai perder a nossa essência, perder a nossa humildade, de jeito nenhum, né, amor? Amor, vem cá, vem cá falar. Você também ficou sem graça quando a vida falou assim, não são youtubers não, pra ficar andando de ônibus. Fiquei, né, um pouco, né? Fiquei sem jeito, assim. Mas é que nem eu falei, gente, não é? Mas a gente nunca vai mudar a nossa essência, né? Não, a gente nunca vai mudar a nossa essência. Pode ter dois, três milhões. Se a gente precisar andar de ônibus, a gente vai andar, andar de ônibus no metrô. Importante que a gente saiba andar em tudo aqui. Na verdade, tem gente que não sabe nem andar no metrô, né? E a gente anda tão feliz que a gente anda até gravando, então nem aí. A gente tá aqui gravando, olha o tanto de gente que tem no metrô. E a gente tá gravando, tão bem feliz da vida ainda. Então é isso, meus amores. Agora, bora pra casa. Bora ir pra casa, né? Esperar um pouco aqui. Daqui a pouco chega. Daqui a pouco chega, né? Vamos pra casa aqui, hein? Tem que jantar ainda, tá com fome. Tá com fome. O Reginaldo sempre 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 com fome.